Boa tarde, boa tarde a todos com vocês. Neste momento, José Maria cantando louvor evangélico. É show, é sucesso. Arrocha, irmão Zé Maria. Bota pra tuar, irmão Zé. Vai! Se alguém perguntar, cadê? Responda a vocês, vai ver. Passarás os céus e a terra, mas suas palavras não passarão. O fenômeno do bairro Cruzeiro, irmão Zé Maria, para todo o Brasil, principalmente para seus familiares em São Paulo. Rocha, irmão Zé Maria. O tempo de Deus não é o meu aqui. Canta demais. Hino, evangelho. Sinais na lua, o mar, o mar, o mar. Irmão Zé, Zé Maria. Para seus familiares em São Paulo. Seus pastores que eles congregavam em São Paulo. Hoje está aqui, ó. Nós vamos nos encontrar com o CD, CD lançado para todo o Brasil. Irmão Zé Maria. Irmão, irmão Zé, 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 Zé Maria. Vamos lá para a nova terra celeste, para nunca mais voltar. Muitos vão querer morrer, mas a morte está presa. Quando entrar a grande tribulação, Israel em três anos é a salva. A morte, a grande tribulação e o início final não vou encarar. Venci com Jesus pelo seu sacrifício na cruz. Irmão Zé Maria. Irmão Zé Maria. É sucesso, papai. Irmão Zé Maria. Sucesso de Itapoca do bairro Cruzeiro. O bairro do lado oficial. Tchau.